Fala galera, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai visitar sozinho a Sunflower Cave, a caverna que fica lá perto do obelisco verde. Então vamos lá. Fala galera, chegamos aqui. Então a coordenada eu deixei ali no texto para vocês, que apareceu no vídeo. Trouxe dois sets, três sets na verdade. Ali é meio frio, vou iniciar a descida com o set de fur. Também acabei esquecendo de trazer, mas eu preparei estimulantes, né? Por causa que lá tem, aqui dentro tem aranha, tem também escorpião e aquela antropleura. Artropleura. Vou botar uma caminha aqui para caso dê algum problema lá na descida, né? Que eu acabe morrendo, eu spawnar rápido e tentar salvar o tigre. Esse tigre é o nosso 120 que a gente dromou, uma fêmea, né? Vou trazer também num vídeo para vocês mais para frente e eu tamando ele. Renomear a cama aqui. Lauer Southest Cave. Pronto, agora podemos ir. Sempre, é bom sempre a gente levar junto, quando desce nas cavernas, que tem esse tipo de bicho estimulante, né? Para baixar o turpor. E também, no caso, como tem artropleura, é bom você levar aquele remédio, chama-se Medical Brew. Em inglês, em português, eu ainda não sei direitinho como faz, como é o nome. Eu fiz eles lá, mas acabei esquecendo de trazer junto aqui. Então, vamos lá, começar a descida aqui. No início é bem tranquilo, não tem nenhum bicho para atacar nós, mas daqui a pouco eles já começam a aparecer. Aqui, o primeiro. Nível 80, esse aqui. Esse aqui, para matar ela, é importante você deixar ela sempre presa, para ela não poder cuspir em você. E um cuspe dela, você vai ter o 7 inteiro. Trocar de 7 aqui, então, que o primeiro já foi. O tigre está pesado, galera. Eu vou aumentar um ponto aqui, não é bom botar peso nele, né? Vou aumentar o dano, ele já está com 13 mil de vida. Vou lá em cima levar esse 7 quebrado para diminuir um pouco o peso dele. A gente não precisa estar com esse 7 no inventário. Vou rapidão lá e volto quando tiver descarregado o 7. Beleza, galera, voltamos. Vamos continuar a nossa descida aqui, em busca do artefato. A flecha de pedra não rende o arco composto bom. A flecha de pedra não é a flecha de metal mesmo, que dá bastante dano. Observar bem aqui o que a gente vai enfrentar antes de descer, né? O que der para matar de longe, melhor. A flecha de pedra não é o que a gente vai enfrentar antes de descer, né? Desses momentos que a gente vê quanto é importante uma armadura, né? Uma cela com bastante proteção. Os bichos batem no Cybertuf e nem acontece praticamente nada. O que o que a gente vai enfrentar antes de descer, né? O que é que você tem? O que você tem que achar antes de descer, né? Amor? Meu medo maior é realmente essa Arthropler, os outros bichos são bem de boa de matar, mas essa guspideira ali, a gente tem que ter medo mesmo, acho que eu deveria ter vindo com uma, olha só, ela me acerta aqui em cima, deveria ter vindo com uma Sniper, ou com um Rifle, pra dar bastante dano, pá, o segundo set já se foi, é, esse é o problema dessa caverna, que eles batem com você em cima do bicho, mesmo, ali eu tava a pé, mas mesmo se eu tivesse em cima do tigre, eu tomaria o dano, vamos continuar só de cueca mesmo, não faz mal, bora lá, hum, é hum, hum Tchau, tchau. Tchau. Tem um loot, provavelmente não deve ser alguma coisa boa, ele é verde, né? Essas cavernas mais fáceis, elas não têm loot muito bom. Os bichos sempre vêm por trás, que saco isso. Ali, a maldita. Vou mudar no pé, pegar uma distância aqui. Vou pegar lá de frente, de trás. Esse escorpião aqui, acho que já dá pra pegar o loot agora, acho que já limpamos. Tá de boa. Vou mudar mais essa aqui. O maciozinho de matar também, like. Agora sim. Opa, dano. Essas animações eu achei que ficou ruim, pessoal. Se tu tá no meio do combate ali, que é o pá rapidão, dano ou vida do teu bicho, tu não pode. Porque ele vai ficar mosqueando. Jogar fora esse airdrop, pra ver se ele spawna na volta uma coisa melhor. Agora eu não sei direito pra onde a gente vai. Vamos seguir o fluxo aqui, pra ver se descobriu. Essa é a primeira vez que eu venho sozinho nessa caverna. Eu tinha vindo outra vez, junto com o Tamina e com o Marquinho, se eu não me engano. Então eu não lembro direito o caminho dela, né? Mas a gente acha aqui, não tem problema. Tá bem tranquilo. Os animais que tem aí são esses. O único outro que vai ter de assustador é o Alossauro. Mas qualquer coisa a gente corre dele. Aqui tem um dossiê. Dossiê do Nish. Aquele vermezinho que tem lá no pântano, né? Que suga a tua vida e a do teu dinossauro. Vamos com o XP dobrado aqui, pra mim e pro tigre. Vamos aproveitar. Acho que é pela água. Deixa eu olhar se tem mais alguma outra. Entrada, saída por aqui. Se for lá em cima só. Só pela água. Acho que deve ser pela água. Só dá mais uma vasculhada rapidona aqui. Aqui eu tô voltando já. Aqui é aquele primeiro salão lá. Tem que ser lá por baixo pela água. Vamos voltar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui à direita a gente entra. Entra aí. Vou falar para vocês, estou perdidão, vou levar esse burprint, levar para o lixo, vou entrar aqui na água e sair lá do outro lado, estou vendo uns bichos ali, deve ser por aqui mesmo, por baixo se não tem algum bicho, parece que não tem piranha de boa então, perdi um monte de tempo da minha XP dobrada, podia ter upado um pouco, mas vamos lá. Era aqui mesmo, olha os bichos. Volta aqui seus malditos, caí na água, quero XP, vamos seguir em frente. Olha só galera, dão 8, 3, 2, 4 de dano em mim, isso aí é por causa da armadura, da cela melhorada do meu tigre, por isso que eu prefiro tigre do que lobo. O lobo farma mais cheitinho que tigre, mas eu acho que a proteção compensa, nem o torpor não sobe. Eu acho que vale a pena o tigrinho. o torijo da luta, ok? que tal? 112 esse escorpião aqui. Escorpião é um chato de matar também, ele fica acertando. Liberar um pouco de peso aqui Pra quem não sabe fazer isso pessoal FIFO é o dica daí Você bota em ordem alfabética ali Segura o O Em cima dos itens que você quer dropar E vai mexendo o mouse Ele vai jogando fora tudo que você Quer dropar, quer jogar fora Os bichinhos aqui pra gente matar Tranquilo, estamos chegando no artefato É ali, quando você vê brilhando daquele jeito É onde fica o artefato Ali pelo que eu estou vendo O meu tigre não vai entrar Vou testar, mas acho que ele não entra Tem que ir a pé lá Tomara que não tenha, não lembro Mas tomara que não tenha Escorpião nem titanoboa Matar, limpar aqui Esses bichos e Daí eu vou lá buscar o troféu Esqueci de trazer meu compizinho no obra Pra mim levar Três troféus Olha, falei direitinho Três troféus Pra mim levar junto Três né, vou poder levar só dois Só um em mim e só um no tigre Mas não faz mal Dois é melhor que um Tá piscando o torpor do nosso tigre Mas não chega a ser um problema Ó, não passa o montado nele mesmo Então Mas pelo que eu vi não tem bicho lá Vamos prevenindo Mas Acho que não vai ter ninguém lá Pra atrapalhar nós Vamos com a pump aqui É, não tem Não tem animal aqui Pegamos o primeiro troféu Vamos colocar ali no tigre Esperar spawnar o outro E botar no nosso inventário Vou dar uma ida lá pra frente Pra ver Enquanto dá um tempo de spawn Aqui do Do outro troféu Vamos ver se tem alguma coisa aqui Bem tranquilo Eu não sei se Eles andaram nerfando A quantidade de bicho Que tinha nas cavernas Mas pelo menos Essas que tem os artefatos verdes São São bem tranquila Pode olhar Aqui eu não tinha passado ainda E não Não tem nem uma aranhinha aqui Ainda não spawnou Vamos esperar Spawnar o próximo troféu Aqui pra nós pegar E daí começamos A subida de volta Já spawnou Vamos pegar o outro E vamos vazar daqui Ele faz um barulho Parecido com o do escorpião A gente escuta Já acha que tem um bicho Atrás de nós Vamos começar a subida De volta então Agora eu acho que não é Complicado Acho que a gente não vai se perder E aí O que é isso? Galera, aproveitar para dar um avisinho aqui rapidão para vocês, tem evento rolando esse final de semana, hoje é dia 21, hoje é sábado dia 21 de janeiro e amanhã dia 22 de janeiro, domingo, nós habilitamos o farm de fibra, madeira, palha e flint para trocar por glory coins na mesa lá de venda do mod capitalismo. Então se você está iniciando no servidor para acumular as moedinhas, você pode trocar fibra, palha, madeira e flint e vai ser só o final de semana, então aproveita para acumular as moedinhas durante esse final de semana. Amanhã de noite e domingo a gente já vai tirar, isso aí. Se é para usar o arco composto, tem que ser com flecha de metal, nem adianta querer usar essas de pedra aqui que não dão nada de dano. E também, se possível, usar um arco melhorado, que esse que eu tenho aqui é o primitivo, não vale bosta nenhuma. Ali é o bichão, nível 12. Eu nunca, é a primeira vez que eu vejo um wild assim, acordado. Eu vou dar uma pesquisadinha aqui na wiki, quanto de vida e de dano ele tem para ver se eu encaro ele ou se eu corro. Só um minutinho aí, pessoal. Abri o Google aqui e ver qual é. É, pessoal, nem eras. Não consegui ver direito, mas vamos passar correndão dele ali. Não vamos nem olhar para trás. Aliás, vamos dar uma olhadinha. É, bem-vindo. Não vou querer encarar ele, nós estamos na saída já da caverna, não vale a pena comprar essa briga. Vai que eu morra aí, o meu tigre morra. Então, não está vindo atrás. Então, não vamos comprar essa briga. Pessoal mais experiente do server, podia deixar nos comentários aí para mim se é de boa de encarar ele de tigre ou não. Ou se eu fiz certo em correr. Ali está a saída já. Vai ter mais vídeos, galera. Mostrando como as outras caves, né? Um abraço para quem assistiu até aqui. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Um abraço do Slipper e fui. 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 Um abraço do Slipping. Obrigado.